Com vocês e pra vocês, Valdonis! 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 O que faz de mim ser um risor? É gostar de ir por onde ninguém mora A fumaça lhe dá as boas-vindas à Academia da Força Aérea O Ninho das Águias Pronto para decolagem? Pronto e checado Decolagem autorizada Voar, voar, subir, subir E por onde for descer até o céu cair O mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho audaz Feito um balão Voar, voar, eu sou assim Brilho do farol Além do mais amargo vinho Simplesmente só Rock do bom Ou quem sabe jazz Som sobre som Vem mais, vem mais O que sai de mim vem do prazer De querer sentir O que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Vamos lá! Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração Previver e não fingir Esconder no olhar Pedir não mais que permitir Jogos de azar Falta o luna Sombras no corão E um show vulgar Todo verão Hoje eu venho pra ser feliz Só no Polo Sul Não vou mudar do meu país Nem vestir azul Faça o sinal Não cante uma canção Sentimental Em qualquer tom Repetindo amor já satisfaz Dentro do amor Aonde vou amar E até que um dia chegue enfim Em que o sol derreta a cera Até o fim E vão lá Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração Coração Música 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 Se alguém te ameaçar Música Música Se alguém tentar te destruir Por inveja Injustiça Esse tipo de coisa Música Música Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde Ilumine zela e assim Eu quero ouvir parelhas Deus me proteja de mim E da bondade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me guarde e guarde Ilumine zela e assim Deus me proteja de mim Deus me proteja de mim Deus me guarde e guarde e guarde Ilumine zela e assim Eu quero ouvir Deus me proteja de mim E da bondade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me guarde e guarde Deus me guarde e guarde Ilumine zela e assim Caminho se conhece andando Então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixar sem tecido Não olhar, não ver Vou mesmo é ter sexto sentido Vai distraído Espalha bem querer Deus me proteja de mim E da bondade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me guarde e guarde Ilumine zela e assim Deus me proteja de mim E da bondade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me guarde e guarde Ilumine zela e assim Caminho se conhece andando Então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixar sem tecido Não olhar, não ver Vou mesmo é ter sexto sentido Vai distraído Espalha bem querer Tô com saudade de mim Tô com saudade de tu Tô com saudade do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil É tão difícil É tão difícil O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viajar Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? É tão difícil Ficar sem vocês O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Teu cheiro me dá prazer E quando estou com você Estou nos braços da paz Salve, dominguinho Salve, parelha Show de bola Canção da minha amiga irmã Uma das melhores e maiores artistas Da música popular brasileira Eu estou falando Da Marisa Monte Que eu tive a honra de tocar com ela Alguns anos E faço das palavras delas As minhas quando dizem assim ó Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de ficar com você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança E a gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Amigos, amigas, um poeta certa vez disse Nem sempre a língua é dona das frases que a boca diz Com isso vocês não vão ficar com raiva do que eu vou falar agora Mas pelo fone me foi passada a informação agora que Tiago Tiago Almeida, nosso prefeito, pediu pra que eu avisasse Que a partir de agora, se meu relógio não tiver parado Uma e dez da manhã, está sendo terminantemente proibido aqui Proibido o cochilo O forró daqui é melhor, meu Deus O sanfoneiro é muito melhor As moreninhas a noite inteira Na brincadeira levanta a porta É animado, ninguém cochila Fica vazila pra dançar A entrada está escrita, é proibido cochilar Fuzilar, 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 é proibido cochilar A poeira sobe o seu Odessa A gente é muito melhor Fuzilar, é muito melhor Fuzilar, é muito melhor As moreninhas a noite inteira Na brincadeira levanta a porta É animado, ninguém cochila Chega vazila pra dançar Na entrada está escrita, é proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar, 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 a poeira sobe o sul ou desce A gente vê o sol raiar, o samboneiro padece Mas não pode reclamar, está ganhando dinheiro É bom o dinheiro ganhar, que ele leu na entrada Aqui é proibido cochilar, é proibido cochilar Cochilar, 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 cochilar Se inscreva no canal 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 Laue, 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 laue Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertão Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa E a saudade no coração Laue, 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 la E dos amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostro um sorriso, mostro alegria Mas eu mesmo não E a saudade do bonzagão Parelhas, esse meninozinho Que vocês vão ver aqui atrás Esse meninozinho era eu Um menino cheio de sonhos Cheio de timidez Que conheci o rei do Baião E nessa idade eu tive que impressionar um rei O rei era ele Conheci e trago hoje Com o maior respeito do mundo O legado de São Luiz Gonzaga Me tirou de Fortaleza, me levou para o Exo Rio, São Paulo Fui bater nos Estados Unidos, tocando sanfona Mas nunca deixei de respeitar Os oito bastos do velho januário Quando eu voltei lá pro sertão E quis zampar de januário Com meu bolo emprateado Só de baixo, cento e vinte, botão preto Bem juntinho com o nego empareado Mas antes de fazer bonito De passagem por granito Foram logo me dizendo Que da boca, rancharia, de salgueira Moda com o januário é o maior E foi aí que me falou Meio zangado, veja agora Luiz, respeita o januário Luiz, respeita o januário Luiz, tu pode ser famoso Mas teu pai é mastioso E com ele ninguém vai Luiz, Luiz Respeita os oito bastos do teu pai Respeita os oito bastos do teu pai É com o januário Ninguém vai Parelhas Eu peço licença a vocês Com todo amor e carinho e respeito Pra chamar aqui Pra dar uma canja Ele que é o meu final de rama É o meu filho caçula Eu queria que vocês recebessem Com muito carinho Luciano Moreno É ele Luciano Moreno pra você Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver A natureza é minha casa A vida é viver A vida é viver Lindo parelhas Lindo parelhas Eu vou te levar Onde canta o sapiá Lindo parelhas Onde a lua nos espia Onde a lua nos espia Com o olhar de menina O cheiro do mar O cheiro do vento Lindo vindo das colinas Nossa cama Nossa cama é a grama Pra fazer amor Lindo parelhas 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 Pra quem não me conhece, sou o Luciano Moreno Quem quiser me seguir no Instagram Tem muito forró lá E essa música que eu vou tocar é uma forma De eu tentar homenagear vocês Com o que eu sei fazer E vai refletir bem o que eu quero dizer E só dizer que essa noite tá linda demais Quem souber, cadê comigo Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza eu vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Da solidão que em minha porta bate Que eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro e fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Que tal viver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em vocês Que eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de parede Obrigado! Alô, parelhas! Quanto daqui ouvem os olhos eram de pé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Outros caindo secos no solo da minha mão Gemerão as cabeças, a ponta do esmorão Apoiando não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desatar no cantador E desembocar no primeiro açude do meu amor Do meu amor É quando o vento sacode a capileira, a dança toda vermelha O olho cego paguei a procurando É quando o vento sacode a capileira, a dança toda vermelha O olho cego paguei a procurando fora Tira o pé do chão, parelha É quando o vento sacode a capileira, a dança toda vermelha Música Eu sonhei com você, eu quero me deitar Numa tarde assim namorar Entre o azul do céu e o verde do mar Tanta coisa ainda Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo eu não choro mais Caiu o azul do céu sob o verde do mar Tanta coisa ainda Você me dá prazer, você me dá cartaz Tudo que eu preciso Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo eu não choro mais Se você vem comigo eu não choro Se você vem comigo eu não choro Música Além desse deserto em frente a praia O fogo na floresta em frente a mim O sol ficou vermelho, amor não saia Não saia Meu amor no céu apareceu Como a navalha No mar escureceu no seu país Depois do vendaval vem outra praia Eu vou levar vocês pra mim Faz assim, faz assim Faz assim, faz assim Um pouco mais eu sou feliz Ninguém me cala, ninguém me fala Todo mundo faz assim Nós dois agora, ninguém separa No coração do mundo vai batendo Deixa bater Não para, meu amor Deixa bater Não chora, por favor Deixa viver Aê, parelha Aê, parelha Chama pra participar aqui Elian Alô, Elian Samponeiro Entra aí, meu filho Ele pediu pra fazer uma música E ele vai tocar na minha sanfona aqui Vai, Elian Muito boa noite, gente Quer dizer, pra mim Um dos meus maiores sonhos Acaba de se realizar agora No palco aqui do Grande Valdones Levouzinho a mil Pode ter certeza Vamos cantar assim, ó Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Tanta terra Cabe nessa rima Só não cabe minha solidão Maninha, meu amor Onde é que eu vou Qual o caminho Há de haver lugar Pra iluminar Nosso carinho Eu quero todo o seu amor Que todo mundo saiba Quero muito fogo Pra toda essa palha Quero um peço novo Pra continuar A pedra quer que o mundo morre Todo mundo corra Vem rasgando dólar Vem cuspindo bala Queima nas esteiras Inspirando gás Aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Do teu sorris É natural Você, Valdon Vá Correr atrás Do teu amor Tão sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Oh, escorça Não dispara Quando você chega Minha noite é certa Sonha de brasa Eu erro de casa E volto sem chegar Perigo é tudo Que separa O doce sorriso Porta do inferno Luz do paraíso Quando te procuro Não encontro mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Com teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Tão sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Ensina a luz da campina Anoitece no meu coração Da terra Cabe nessa rima Não cabe minha solidão Manoitece no meu coração Onde é que eu vou Doar o caminho Há de haver lugar Pra iluminar Nosso carinho Eu quero todo seu amor Que todo mundo saiba Quero muito fogo Pra toda essa falha Quero um verso novo Pra continuar A fera quer que o mundo morre Todo mundo corra Vem rasgando dólar Vem curtindo bala Queima nas estrelas Respirando gás Aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Do teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Tão sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Fazer amor Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Do teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Tão sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Obrigado, Valdonis Coisa boa, irmão Meu sonho acabou de se realizar Meu grande ídolo Prepare seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Alô, parelha! Alô, parelha! Quanto tempo o coração Leva pra saber Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer Num aroma de amores Pode haver espinho É como ter mulheres É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida O sentido da vida Encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Simônimo de amor Simônimo de amor É amar Teve um sorriso Um cego procurando a luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor Alô, alô, parelhas, meu cordial, boa noite Eu não ouvido aqui de cima não Boa noite Boa noite Dizendo alegria A gente está tocando e cantando Para vocês e com vocês Dizendo desde já Que eu estou autorizado Pelo meu amigo Nosso prefeito Tiago Almeida A sortear um de vocês Para voar amanhã comigo Porém, entretanto, todavia O Eufrásio disse Só pode voar se cantar Afinado Alô, parelhas, eu já soube que aqui é onde tem o povo mais afinado do Rio Grande do Norte E eu quero ouvir a voz de vocês Vem comigo O amor é feito de paixões O amor é feito de paixões e quando perde a razão Eu quero ouvir Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo O amor é feito de paixões e quando perde a razão Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Estrela da manhã Nasci para ser teu dia Viver do teu amor É tudo que eu queria Ai, coração Um, dois, um, dois, três, três Meu coração é teu Quer se perder, quer ter você agora O que é que eu vou fazer Pra não sofrer se você for embora Estrela da manhã Nasci para ser teu dia Viver do teu amor É tudo que eu queria Ai, coração Ai, coração Uma hora eu queria lhe entender O que eu queria era lhe dar um passeio O segundo poderia revelar Tudo que eu queria agora era um sonho Por um minuto só queria lhe dizer O que eu queria era lhe dar um presente A gente sente quando vem e é paixão A gente sabe se é tesão ou brincadeira A gente sente quando vem e é amor O que eu queria era lhe dar um passeio O que eu queria, eu queria era de qualquer maneira Já era lhe dar um motivo Já era um motivo Já era um motivo Já era um motivo A gente sabe quando nem é ilusão A gente sabe se é mais forte que aventura A gente sente quando vem e é amor O que eu queria, eu queria é como se fosse loucura Ah, era de qualquer maneira Ah, um alô pra orquestra sanfônica de parelha Ah, um alô pra orquestra sanfônica de parelha Ah, um alô pra orquestra sanfônica de parelha Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre um chão de giz A meros devaneios tolos a me torturar Fotografias recortadas em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Só pra ter isso aqui agora, ó, parelhas No mais Estou indo embora No mais Eu já vou-me embora No mais Eu já vou-me embora Parelhas, festa de São Sebastião No mais Valeu, parelhas Alô, parelhas Alô, parelhas Alô, meu prefeito, doutor Tiago Almeida Eu gostaria de levá-los para a minha casa Mas fisicamente não é possível Eu queria levar numa selfie Pode ser? Direto para o Instagram Aliás Quem me segue Eu agradeço demais E quem quiser seguir Será muito bem-vindo O Instagram é esse aqui, ó Valdonis Underline Ó, a cena vai ser essa daqui, ó Ó o ensaio, ó Quando eu virar pra vocês Seleção Brasileira Hexa, entendeu? Gol da Seleção Brasileira que não teve Atenção, parelhas Festa de São Sebastião Atenção, atenção, muita atenção Minha queridíssima parelhas No meu Rio Grande do Norte Alô, festa de São Sebastião Alô, parelhas Show, parelhas Show, parelhas Antes de publicar Já tem oito mil curtidas Como vocês são queridos Agradecer demais a vocês Agradecer ao nosso prefeito Dr. Thiago Almeida Agradecer ao Eufrá Agradecer ao Eufrá A todos os amigos voadores Juninho Que hoje veio E compareceu aqui ao show Muito honrado com a presença aqui no palco Que passou a maior parte do show aqui Prestigiando a gente Assistindo a esse grandíssimo cantor Que eu tenho o maior respeito Carinho e admiração Briola Que vai cantar já já pra vocês Amigos, amigas Eu vou-me embora Dizendo que as brincadeiras Feitas aqui com o Chico Com a cachaça dele Foi só pra ver Ou tentar ver O sorriso estampado No rosto de vocês Que ilumina mais do que qualquer Luz dessas do palco E encerrar com uma frase Do meu conterrâneo Mestre Chico Anísio Que dizia o seguinte Um dia sem um sorriso É um dia perdido Então sorria sempre Porque é contagioso Enriquece o recebedor Sem empobrecer o doador Fiquem todos com Deus Na paz E muitíssimo obrigado pelo carinho Valeu parelha Obrigado Vocês querem mais uma? Mais uma? Mais duas? Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Ebk Mais um Aí eu canto mais duas, três ou dez Ok? Center Tá Se inscreva no canal Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Ai, se eu fosse um peixe Ao contrário do rio Nadava contra as águas E nesse desafio Saia lá do mar Pro riacho do navio Eu ia direitinho Pro riacho do navio Lá pelo meu brejinho Fazer umas caçadas Ver a seca que foi Andar na vaquejada Dormia, solta o chucar E acorda com a passarada Sem rádio, sem notícias Nas terras civilizadas Sem rádio, sem notícias Nas terras civilizadas Sem rádio, sem notícias Nas terras civilizadas Oh, meu amor Não vá-se embora Não vá-se embora Fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for Seu neve chora Seu neve chora Vamos cantar mais um tiquinho Mais um tiquinho Quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a farra E pegar o sol com a mão Agora em definitivo Obrigado, parelhas Até a próxima, se Deus quiser Aqui É a terra de uma queridíssima amiga E quero deixar uma saudação Todo especial Emily Virgílio Que é filha daqui De parelhas Obrigado Obrigado a vocês Um beijo no coração E até a próxima Valeu, parelhas Obrigado, doutor Tiago Almeida Obrigado, nosso vice-prefeito Humberto Gordin Obrigado a vocês Um beijo Fiquem todos com Deus Valeu Vocês vão ficar agora com ele Briola Viu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Tanta terra cabe nessa rima Só não cabe minha solidão Eu quero ouvir, vamo nóis Maninha, onde é que eu vou? Há de haver lugar pra iluminar nosso carinho Eu quero todo teu amor, todo mundo saiba Quero muito fogo pra toda essa parha Quero um verso novo pra continuar A fera quer que o mundo morra e todo mundo corra Vem rasgando dólar, vem cuspindo bala Quem manda as estrelas expirando gás Assim a minha natureza Fazer amor Fazer amor no paraíso Fazer a luz com teu sorriso é natural Morrer atrás Morrer atrás Correr atrás Meu amor foi sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Por isso o coração dispara quando você chega Minha noite é cega, minha sonha é de brasa Eu erro de casa Eu erro de casa, volto sem chegar Perigo é tudo que serve para a dor e o sorriso Porta do inferno, luz do paraíso Quando eu te procuro não encontro mais Aí a minha natureza Fazer a luz com teu sorriso é natural Morrer atrás Correr atrás Meu amor foi sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Agora Quem gostou grita aí, parelha Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu Te trazer um pá de cheiro, nega Pra derramar em você Bota o teu vestido logo, nega Vamos antes de chover Bota o teu vestido longo, nega Se tirar, me dá pra ser Quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo e arrancando o girassol E cantando um belo chote Dando cheiro no cangote Por baixo do lençol Lás foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais feio Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Eu quero ouvir parelhas Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Te trazer um pá de cheiro, nega Pra derramar em você Bota o teu vestido logo, nega Vamos antes de chover Bota o teu vestido longo, nega Se tirar, me dá pra ser Quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo e arrancando o girassol E cantando um belo chote Dando cheiro no cangote Por baixo do lençol Lás foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais feio Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Nos braços de uma morena quase morro Belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupos cancarado De vinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando-o a lançar No cantinho da cama, um ratinho a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfoge de caçador Que tentação, minha morena Me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfoge de caçador Que tentação, minha morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Música Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você Muito bom, muito bom Mas nada é tão bom que não possa melhorar Ai, se eu fosse você E de uma coisa fica certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora nem o que fazer Não encontro uma palavra Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fica certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Quando a saudade invade o coração da gente Pega a fé onde corria o grande amor Não tem conversa nem cachaça Que tem jeito nenhum amigo do peito Que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega a fé onde corria o grande amor Não tem conversa nem cachaça Que tem jeito nenhum amigo do peito Que segura o chororô Segura o chororô Segura o chororô Saudade Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O cabra pode ser valente E chora E temer mundo de dinheiro E chora E temer mundo de dinheiro E chora E ser forte que nem sertaneiro E chora Só na lembrança de um beijo chorar Alô, Jardel! Que bom soror! Beleza, aparelha! Aí o poeta Pinto do Monteiro, se referindo a saudade, disse assim, ó Essa palavra saudade eu conheço desde criança Saudade de amor ausente não é saudade, é lembrança Saudade só é saudade quando morre a esperança Se quiser plantar saudade, escalde bem a semente Plante num lugar bem seco quando o sol estiver bem quente Pois se plantar no molhado, ela nasce, cresce e mata a gente Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa te deram um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo E se você se lembrar, escreva a carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade sem fim Se quiser recordar daquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caía no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo é doce Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa te deram um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade doce E se quiser recordar daquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caía no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo é doce Eu chorando pela estrada Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo é doce Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu vento E o sol guarando, nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu vento No teu cavalo peito, no cabelo alvendo E o sol clarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos cintos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Não quanto nem os teus braços Eu já escuto os teus sinais Obrigado.